Olá, boa noite. Agora são 18 horas e 19 minutos e está começando mais uma edição do Últimas Notícias. E até a última semana desse mês, o projeto Manguesal Vivo estará realizando a primeira edição do ciclo de oficinas ambientais. Se você tem interesse nas causas do meio ambiente, essa é uma ótima oportunidade para se engajar ainda mais. A Elisângela Bezerra nos traz mais detalhes. Com o objetivo de despertar a consciência ambiental e engajar a população em ações socioambientais, o projeto Manguesal Vivo está realizando um ciclo de oficinas e palestras. Com temas diversos, porém que se dialogam, e aí a gente vai concluir com a oficina sobre economia circular, para que todas essas informações possam gerar alguma proposta, algum projeto de ação dentro das realidades das pessoas que estão participando. Abordando temas variados, que vão do patrimônio natural e cultural à economia circular, a programação segue até o dia 24 de novembro. A gente começou abordando sobre como a nossa natureza também é um patrimônio para a gente e como isso funciona na prática. Hoje vai ter uma palestra, uma oficina sobre audiovisual, porque hoje em dia todas as coisas que a gente vai fazer, a gente acaba esbarrando na questão audiovisual, que são as mídias sociais e como você vai estar divulgando os trabalhos. E depois a gente vai falar sobre turismo sustentável e na sequência também sobre economia circular, que é o que a gente vai fechar o ciclo. Um dos participantes do ciclo de oficinas, Fernando Costa, fala sobre a importância da iniciativa. Tudo que eu estou aprendendo aqui, eu vou estar passando também para a minha comunidade. Espero futuramente a gente poder fazer um trabalho na escola do bairro. E quem quiser conhecer e participar das atividades do Mangues ao Vivo, basta acessar a rede social do projeto. Procura a gente lá no Instagram, arroba Mangues ao Vivo. Lá você vai ter acesso a bastante informações, inclusive um WhatsApp para se comunicar com a gente, participar das próximas atividades. Então é isso gente, o Mangues ao Vivo é um grupo de pessoas que se importam com o meio ambiente. Então se você se importa com o meio ambiente, se você olha para o lado, você vê uma árvore, vê um pássaro, vê um lixo e se incomoda com esse lixo, se preocupa em preservar o lugar onde você vive, onde você trabalha, onde você mora, vem trabalhar com a gente, vem conhecer nosso trabalho, vem contribuir. Às vezes você não consegue desenvolver um trabalho muito presente, mas o pouquinho que você puder contribuir, entra no nosso Instagram, divulga a nossa página, já vai ajudar bastante para que essas ações, esses conteúdos tenham um maior alcance e a gente consiga ampliar mesmo a consciência da nossa população. Obrigada. O projeto Mangues ao Vivo é um projeto muito bacana, então não deixe de participar. E os vereadores aprovaram na 32ª Sessão Ordinária o projeto de lei sobre as emendas impositivas. Veja no resumo. Foi aprovada na 30ª Sessão Ordinária na Câmara de Cubatão. A SEV, Comissão Especial de Vereadores, composta por três membros, para que no prazo de 60 dias possam atuar e criar objetivo no que diz respeito à situação de violência nas escolas do município. Requerimento este apresentado pelo vereador Rodrigo Alemão. Outro pedido de formação de SEV foi proposta pelo vereador Rony L. Martins, o Rony do Bar, para organizar atos solene em homenagem ao Dia da Consciência Negra. E uma moção de aplauso foi apresentada pelo vereador Kleber do Cavaco, para jovens do projeto da patinação artística da Escola Estadual Parque dos Sonhos, que vem participando de várias competições. Na ordem do dia, dois projetos de lei estavam na pauta, o que altera as emendas impositivas da lei ordinária de número 4.145, como explica o presidente da casa, o vereador Ricardo Queixão. Sim, porque a gente estava precisando. Na realidade, a gente tem que fazer algumas manutenções na cidade e ampliação do PS. Logicamente que para dar comodidade ao cidadão combatense. E a questão da outra parte da emenda, que é para fazer manutenção nas escolas e também nas UBS de Cubatão. As emendas são necessárias justamente para isso, para que a cidade progrida também, né, vereador? Com certeza absoluta. Esperamos que agora, entre esses 60 dias aí, a gente tenha uma movimentação bem grande na cidade, até porque será contratada mão de obra cubatense para poder fazer esse trabalho nos próprios públicos. E agora eu sei que o senhor tem um compromisso. O senhor está se dirigindo ao Poder Executivo, uma reunião com o prefeito? Sim, eu e os vereadores, para que a gente possa agilizar realmente a questão dessas emendas, porque acabamos de aprovar e agora a gente quer ver, presenciar, fiscalizar direitinho onde vai cada emenda que foi direcionada e justamente para o Executivo. O vereador Alessandro Oliveira teve seu projeto de lei aprovado em segunda discussão, que institui no calendário oficial do município o Dia do Sociólogo. O projeto importante, né, essa figura do sociólogo precisa ser sempre exaltada, né, sociólogo que tem aquele papel de estudar a sociedade, ainda mais no momento tão delicado que a gente vive, né, tem o papel de estudar a sociedade. E além da gente exaltar esse profissional, a gente tem a responsabilidade. A partir de agora e na semana ou no dia, né, eu espero que seja na semana, a gente tenha eventos voltados à sociologia na cidade, essa é a nossa intenção. Agora, durante a sessão, houve uma moção de aplausos às crianças da patinação do projeto Parque dos Sonhos. O senhor fez questão de usar a palavra para parabenizar e falar da importância deste trabalho de base, não é, vereador? Isso, isso, fiz também uma observação para uma reflexão de todos, das crianças, dos adolescentes que estavam aqui e também todos os presentes, né, e os telespectadores, da importância que é o esporte, a cultura, o lazer, né, todos sabem, eu trabalho com recuperação de drogadição e eu já tive pacientes de 10, 11 anos de idade dependentes de crack, Washington, né, assim, assustador, né, ouvir isso, mas eu já vivi isso, já tratei isso, já acompanhei por muitos anos e o histórico deles me fazem pensar cada vez mais que eu preciso reforçar no adolescente essas políticas, né. Esses casos que eu assisti, eu identifiquei a falha no caminho, não foi ofertado essa política para essas crianças, para esses adolescentes. Então, é fundamental a importância, reforçar nessas crianças a necessidade do esporte, do lazer, da cultura e, principalmente, o investimento na educação. Agora, ontem nós, o dia de finados, não é? Sim. E foi falado muito aqui com relação ao cemitério municipal, as condições, enfim, o senhor tocou nesse assunto também, extremamente importante, né? A população está coberta de razão, né, ao contrário do que eu ouvi e li nas redes sociais, e vereador, não tem parênteses, a toda a família minha está lá, meus avós, um irmão meu está lá. E foi muito triste o que nós vimos, nós reforçamos anterior ao dia de finados, da necessidade de colocar aquele espaço de fácil acesso com condições, né, não posso dizer aconchegante, porque ali não é um lugar aconchegante, mas que as pessoas tivessem acesso aos seus entes queridos de uma forma mais razoável, né, e aquilo ali deixou muita gente, né, aqui o plenário hoje, discutimos aqui, muito vereador chateado com isso, cobramos a manutenção anterior e nós estamos subindo agora, terminando a sessão, para falar com o prefeito e uma das pautas é isso, como isso acontecer, né, é inadmissível esse tipo de coisa. O projeto de patinação da Escola Estadual Parque dos Sonhos, que esteve aqui na 32ª sessão, tem beneficiado muitas crianças há mais de 4 anos e agora conta com o apoio do vereador Kleber Ducavaco. Confira na matéria do Washington Luiz. Desde 2017, a Escola Estadual Parque dos Sonhos tem um belo projeto de patinação para os estudantes, um trabalho que começou devagar e um sonho realizado. A realização de um sonho, um sonho meu e um sonho das nossas crianças. Como eu falei da outra vez, que vocês estiveram aqui, que afinal de contas vocês fazem parte disso, a quadra estava em péssimas condições, elas se machucavam muito e graças a essa emenda a gente conseguiu a reforma. Ainda falta sempre alguma coisa, sempre vai faltar alguma coisa, porque eu sou uma pessoa bem determinada e amo a minha profissão. Por elas eu faço qualquer negócio e eu sempre falo. Enquanto elas quiserem, eu estarei aqui. O dia que elas não quiserem mais, a gente vem com uma outra proposta. Temos uma nova proposta também do hockey para os meninos. Eu gostaria também de agradecer ao vereador Cléber do Cavaco, porque as nossas crianças tiveram agora a primeira competição delas e ele nos forneceu o ônibus para levá-las até essa competição e realização de um sonho. O diretor Regis Marques comenta que a escola tem vários projetos que favorecem o estudante e fez questão de agradecer o apoio do vereador Cléber do Cavaco. É só agradecer ao vereador Cléber pela promessa da emenda, dizer que sem apoio a gente não consegue montar os projetos, fazer os projetos crescerem como estão crescendo, mas também colocar que na escola tem vários projetos. A patinação é um de vários projetos que a gente tem lá. A gente tem projeto de música, de teatro, de dança, de maracatu, de cultura, projeto cultural, projeto social. Então, a ideia realmente é transformar a vida por meio da educação. A gente acredita que a escola é o local mais importante para a gente poder fazer a transformação da sociedade, das pessoas. Então, o projeto da patinação é só um de vários que tem lá no Parque dos Sonhos. Vale a pena ir no Parque dos Sonhos, conhecer a escola Parque dos Sonhos, ver toda a transformação que a gente vem fazendo desde 2016 até agora, porque era uma escola que a gente não tinha alunos, a gente começou com 100 alunos, hoje a gente tem 550, não tem mais espaço. Por isso que agora eu vou fazer o pedido aqui, se puder ajudar a ampliar a escola para a gente ter mais alunos, poder formar alunos desde a primeira série até o terceiro ano do médio, porque os jovens de periferia, eles têm que ir para a universidade. Não tem só o que fazer curso técnico, eles têm que ir fazer universidade, fazer graduação para poder realmente concluir essa transformação. Isso é o que falta no Parque ainda. Até aqui também é um pedido de apoio, para que essas meninas não saiam no nono, elas permaneçam lá até o ensino médio para a gente conseguir fazer essa mudança na vida delas. E não só delas, como de todos os 500 alunos que tem lá no Parque. As meninas da patinação estiveram visitando o vereador em seu gabinete. Ele apresentou, na 32ª sessão ordinária, uma moção de aplauso ao projeto de patinação e se comprometeu em continuar colaborando. Bom, para a gente é um prazer imenso receber aqui a professora Helena, o diretor Regis, que faz um belíssimo trabalho com essas meninas que têm talento demais da cidade de Cubatão, do Parque dos Sonhos do Bolsonove. E a gente só quer contribuir com esse projeto para que ele cresça cada vez mais, mexendo com o sonho dessas meninas, mostrando para elas que junto com a escola, com a educação, obedecendo a professora, se dedicando, elas vão ser o que elas quiserem no futuro e, se possível, sim, uma excelente representante de Cubatão para o mundo. E no que ela mais faz de melhor, com muito prazer, que é a patinação. E é uma honra imensa receber essas meninas que foram campeã agora e vai ter uma moção de aplauso e o nosso compromisso aqui é de mandar a emenda para fortalecer o projeto. Bonita paixão dos educadores, né? Parabéns a todos os envolvidos pelo excelente trabalho. Agora são 18 horas e 31 minutos e amanhã o dia deve ficar parecido com hoje. Sol entre nuvens e bastante calor. Confira na nossa previsão do tempo. Nesta sexta-feira em Cubatão, o dia amanhece nublado, podendo ocorrer aberturas de sol ao longo do dia. As temperaturas continuam estáveis, registrando mínima de 20 e máxima de 27 graus. Os ventos sopram fracos, com possibilidade para rajadas de até 15 km por hora. A umidade relativa do ar varia entre 71% e 95% e não há previsão de chuva. E a Palafitas Produtora, que tem sede na Vila dos Pescadores, está selecionando atores para figuração em um longa-metragem. O José Mário Alves explica como você pode fazer para poder se inscrever. E atenção, você que sonha em atuar em uma gravação de um filme longa-metragem. Esta pode ser a sua oportunidade. A Palafitas Produtora está recrutando figurantes moradores de Cubatão ou cidades vizinhas, como Santos, São Vicente, Guarujá e Praia Grande. Os candidatos precisam ser maiores de 18 anos e ter disponibilidade de horário. As inscrições podem ser realizadas diretamente pelo Facebook da Palafitas Produtora, onde o candidato deve preencher com seus dados pessoais, enviar uma foto de corpo inteiro, além de enviá-la também um vídeo com 30 segundos, com uma breve apresentação pessoal. A Palafitas Produtora é uma filmicomission de quebrada, que realiza produções audiovisuais para a comunidade da Vila dos Pescadores, em produções realizadas como em um grande estúdio a céu aberto. As possibilidades de produção unem natureza e paisagens urbanas de quebrada, tudo em uma única região, em um só local, com rios, mangues, palafitas, becos, linha férrea, pontes, arquitetura de comunidade, comércio local e aliados ainda a um povo amigo e acolhedor. A localização da comunidade fica a cerca de 40 minutos de São Paulo, ao lado da rodovia Enchieta, local onde grandes nomes nacionais já gravaram, tais como Seu Jorge, José Loureto, Jackson Antunes, Emicida, entre outros. Então, se você tem vontade de ingressar no ramo da atuação, não perca essa oportunidade. E dessa forma nós encerramos o Últimas Notícias desta quinta-feira. Uma boa noite para você e até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri